O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, é diagnosticado com câncer e passará por quimioterapia. Tumor entre o estômago e o esôfago se espalhou para o fígado e o sistema linfático. Ele está disposto e está confiante. A nossa opinião é que ele vai continuar no cargo. No Rio de Janeiro, a justiça ordena a volta da cobrança de pedágio na linha amarela, um dia depois de a prefeitura destruir as cancelas. Alberto Fernandes começa a transição após ganhar a eleição em primeiro turno na Argentina. Jair Bolsonaro lamenta o resultado. O primeiro ato do Fernandes foi já Lula livre, dizendo que ele está preso injustamente. Já disse a que veio. O governo diz que vai acabar com a tarifa extra de 18 dólares para viagens internacionais. O dólar fecha abaixo de 4 reais pela primeira vez desde agosto. A Bolsa de Valores bate um novo recorde. Dupla tentativa de homicídio na Grande São Paulo. Homem acelera o carro para matar a ex-mulher do namorado dela que estavam em uma moto. Corpo de bebê que sumiu de maternidade é encontrado em depósito de lixo hospitalar. As homenagens de grandes nomes da televisão a Jorge Fernando morto aos 64 anos. O homem que me ensinou tudo nessa vida. Grande diretor. Está no ar o SBT Brasil. Com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Um engenheiro de 68 anos foi morto a tiros a caminho do trabalho na zona norte de São Paulo. A polícia acredita que a vítima vinha sendo monitorada pelos criminosos. Câmeras de segurança registraram essa ação. Pouco antes das 6 horas. Você vai ver a seguir. Mulher de 67 anos dá a luz na China e diz que engravidou naturalmente. Adolescente acusa seguranças da companhia paulista de trens metropolitanos de tortura. A gente volta já já. Minhas tatuagens. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, foi diagnosticado com câncer no aparelho digestivo. O tratamento à base de quimioterapia deve começar imediatamente. Bruno Covas não vai se afastar do cargo. Bruno Covas não tinha sintomas da doença. O corpo de um bebê que havia sumido de uma maternidade na Grande Goiânia foi encontrado hoje no lixo da empresa responsável pela coleta de resíduos. Mais cedo, a Secretaria de Saúde da cidade chegou a divulgar que o feto havia sido incinerado por engano. A saída da delegacia não quiseram gravar entrevista. O motorista de ônibus desfaqueou o flanelinha e atirou em três pessoas durante uma briga de trânsito na zona leste da cidade de São Paulo. Enfurecidos, os populares tentaram linchar o motorista. A polícia procura um homem que tentou matar a ex-mulher e o namorado dela em Osasco, na Grande São Paulo. Segundo a polícia militar, entre abril e outubro deste ano, o Estado registra um pedido de socorro relacionado à violência doméstica a cada três minutos. Maria Gisele Lira dos Santos, a mulher que estava na moto e sofreu uma tentativa de feminicídio, ficou ferida e continua internada em um hospital de Osasco. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dela. A justiça derrubou hoje a decisão unilateral da Prefeitura do Rio de Janeiro de retomar a concessão na linha amarela, uma das vias expressas mais importantes da cidade. Só que, durante a noite, todas as cabines de cobrança do pedágio já tinham sido destruídas por ordem do prefeito Marcelo Crivella. O Ministério Público agora vai investigar. E vamos a outras notícias pelo Brasil. A polícia civil. O presidente do Chile, Sebastián Pinheira, trocou hoje oito ministros e suspendeu o estado de emergência na tentativa de amenizar a crise política no país. A disputa da presidência do Uruguai foi para o segundo turno. Já na vizinha argentina, Alberto Fernandes foi eleito. Ele tem como vice a ex-presidente Cristina Quista. E antes do novo governo assumir, o Banco Central argentino anunciou novas medidas para conter tanto a alta do dólar quanto da inflação. Pelo movimento de participação popular. Aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro lamentou o resultado das eleições da Argentina e disse que não vai cumprimentar Alberto Fernandes. Pois é, o presidente deu essa declaração durante a viagem ao Oriente Médio. Hoje, a comitiva brasileira desembarcou na Arábia Saudita. A reportagem é dos nossos enviados especiais, Patrícia Vasconcelos e Sérgio Santos. Do visual azul às margens do Golfo Pérsico. O Ministério Público Federal pediu mais uma vez à Justiça que obrigue o governo a implantar um plano nacional de contingência para lidar com o vazamento de óleo nas praias do Nordeste. A União Europeia concordou em adiar a saída do Reino Unido do bloco para o dia 31 de janeiro. O prazo expiraria na próxima quinta-feira. E vamos agora a outras notícias pelo mundo. Os Estados Unidos confirmaram hoje a execução do porta-voz do Estado Islâmico. A informação foi divulgada um dia depois de Donald Trump anunciar a morte do líder do grupo. Você vai ver no próximo bloco, o governo anuncia que pretende acabar com a taxa extra de embarque para voos internacionais. As homenagens ao ator e diretor Jorge Fernando, morto aos 64 anos. Você vai ver já já. O governo anunciou hoje que pretende acabar com a taxa extra de embarque para os voos internacionais. Essa cobrança existe há 20 anos, mas o governo ainda não definiu um prazo para extingui-la. É de 120 milhões de passageiros por ano. Acho que mais concorrência é sempre também boa notícia, né? Beneficia o consumidor, beneficia quem está viajando também, né? O mercado financeiro teve um dia de otimismo hoje. A Bolsa de Valores fechou pela primeira vez acima de 108 mil pontos, com alta de 0,77%. E o dólar fechou abaixo de 4 reais pela primeira vez desde o mês de agosto. O otimismo veio do avanço na negociação de um acordo comercial entre China e Estados Unidos. Também contribuiu para esse cenário a expectativa de que o FED, que é o Federal Reserve e o Banco Central americano, reduza os juros básicos da economia. Líder disparado do Campeonato Brasileiro e finalista da Taça de Libertadores, o Flamengo acabou virando uma febre nacional. Uma cidade de tantas atrações. O corpo do ator e diretor Jorge Fernando será velado e cremado amanhã no Rio de Janeiro. Ele morreu neste domingo aos 64 anos, depois de uma parada cardíaca. Um sorriso que... Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.